Se você quer se diferenciar na Aquara e ser o melhor jogador que você pode ser para ajudar o seu time, você tem que ter um arsenal muito completo de jogadas. No vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas fundamentais para quem quer jogar de costas para a cesta ali no poste. Se você quer levar o seu jogo para o próximo nível, já se inscreve aí e deixa o seu like. Fala comunidade básica, eu sou o Vitão, jogador de basquete, fundador do projeto Ciel Basquete Pra Vida e hoje eu estou aqui no Clube de Aragua com o meu parceiro gigante das quadras. Salve meu irmão! A gente está aí hoje para fazer um videozinho muito pedido por vocês. Muitos pivôs me pediram, mas eu resolvi não fazer um vídeo só para pivô, porque esse move também é útil para jogador de qualquer posição, é ou não é, gigante? Qualquer posição. Igual eu falei aí no início, se você quer ajudar o seu time, você tem que ter recurso de quadras. Se você quer ser um jogador bom de basquete, você tem que ter recurso. Até mesmo os armadores, na hora que pega um cara mais baixo e mais rápido, se vai jogar de frente tentando dar a cross, o cara vai te marcar certinho. É essa hora que você tem que ter inteligência e leitura para jogar de costas ali no garrafão, colocar alguns moves, né, e fazer a cesta fácil em cima dele. Você tem alguma coisa aí, gigante? Mãos à obra! A primeira dica que eu tenho para dar para vocês é a dica de saiba onde pedir a bola. É muito importante você saber bem o que fazer, porque se você só pede a bola aqui assim normal, o cara com um passo e uma, e com a mão esticada ele consegue tirar a bola e assim roubar a bola de você no ataque. Mas caso você faça o contato com ele, saiba onde pedir, você tem que pedir longe do seu defensor. Você pedindo aqui, ó, o passo picado, você pega a bola e aí sim você tem espaço para jogar. Beleza? Uma dica simples, mas uma dica fundamental aí que eu vejo muitos pivôs errando na hora de escorar. Para completar, eu queria colocar uma situação aqui, eu vou fazer a inversão com o Vitão, que antes de fazer o contato, o macete que é muito prático na hora de jogar aqui embaixo, é você mirar, não é uma jogada antiprofissional, mas é você conquistar espaço, você mira o seu ombro no externo do seu oponente, faz esse primeiro contato, depois gira e pede a bola. Porque se você não fizer o contato, fica fácil para a defesa sair de você e tentar interceptar o passe. Isso aí, ó, isso aí. Uma outra coisa que a gente tem que ressaltar aqui é a recepção da bola nos dois pés, sem a definição do meu pé de apoio. Se eu recebo a bola e caio com os dois pés, meu pé de apoio não está definido e meu adversário não sabe qual vai ser a atitude que eu vou tomar. Porque se eu caio definindo o meu pé de apoio, isso já restringe o meu arsenal de opções para poder atacar. Beleza? Isso aí, galera, para a gente não se limitar e ficar imprevisível, é fundamental você receber aí num tempo só, caindo junto com os dois pés, para aí você ficar imparável e girar para cima de todo mundo. Com absoluta certeza. Para vocês poderem pesquisar sobre um pivô que já jogou há muitos anos na NBA, chama Akin Olajuwon. É um dos atletas que joga nessa posição que é extremamente técnico. Outra coisa que é um erro muito comum, mas que pode ser corrigido de forma muito rápida e simples, é você analisar o jogo na hora de jogar de costas. Outra coisa também que eu vejo muita gente fazendo é receber a bola aqui, e já ter os moves prontos, já receber já querendo jogar, já querendo girar, já querendo fazer gancho, só que se você não sabe o posicionamento da defesa, o posicionamento dos pés, de onde ele está, fica muito difícil de você jogar, porque você vai ter que ficar prevendo e inventando, e raramente você vai encaixar um move. Então se você recebeu a bola aqui, você olha por cima do seu ombro para ver qual é a posição do seu marcador. Se você vai ter que dar um giro para o fundo, às vezes ele está mais para o fundo, dar um drible para o meio e encaixa, entendeu? Então é fundamental você ter a calma para ler, para depois conseguir executar essas jogadas. Demorou? Então galera, outra coisa aqui também, fundamental para vocês se destacarem jogando de costas para a sexta, é saber a hora de explodir nas jogadas. Você joga na internet aí, no nosso próprio canal, tem moves, né, entre aspas, prontos para você jogar de costas para a sexta, mas se você não sabe aplicar, se você não sabe a hora de explodir, aí acabou, né? Não adianta você treinar mil vezes se você não souber como aplicar. Então, por exemplo, dependendo, uma jogada simples aqui, a jogada de drible para o meio e giro para o fundo, o famoso baby shake. Você deu o giro aqui, ó, você tem que esperar o cara, você tem que esperar dar o segundo e o cara está no meio para você, assim, explodir e ir para a sexta. E lembre bem, a jogada não é toda na mesma velocidade, você faz ela lento, lento e gira rápido, para assim você conseguir ter a distância necessária para fazer a sexta. Isso vale para todas as jogadas, para o gancho, para o fade away, para o drop step, para praticamente todas as jogadas, né? Exatamente, tem que ter um time para você não atrapalhar os seus companheiros e também para você não se bromar aqui debaixo da sexta. Pessoal, a dica importante aqui é você saber também onde estão posicionados os seus companheiros. Porque a posição do pivô aqui, como a gente joga próximo à sexta, os treinadores costumam tramar armadilhas aqui debaixo da sexta dobrando a marcação. Qual é o indicador que a gente tem a partir disso? Que tem um companheiro livre. Então, se eu receber a bola, em um tempo só, com os dois pés, sem definir o pé de apoio, faço a observação de onde estão os meus companheiros e teve uma dobra na marcação, eu tenho que ter a habilidade aqui de poder induzir meu marcador a se posicionar de uma outra maneira para eu tentar girar para o fundo e achar um passe no fundo ou achar um armador ali próximo da linha de três. Então, é sempre importante a gente ter essa leitura e esse contato visual com os nossos companheiros e principalmente perceber se tem dobra na marcação. E por que isso se torna fundamental? Se você for analisar o jogo de basquete, a área que é mais ocupada e a área que tem mais tráfego de pessoas é o garrafão. Então, você jogando de costas, jogando próximo do garrafão, é muito mais fácil de dobrar em você do que você está jogando no meio da quadra. Entendeu? Então, por isso que é importante vocês terem essa visão para na hora chegar e pegar assistência de todo jeito. Se você for ver os grandes pivôs, eles acabam que dão assistências. Até uma assistência, se você for comparar com a média dos pivôs, os bons pivôs mesmo, até que dão assistências bem acima da média porque como eles têm muita bola na mão para jogar de costas, na hora que está fazendo o move, já vê o cara dobrando, já, bum, passou no companheiro. Isso é importante saber sempre onde os seus companheiros estão. Muitos treinadores utilizam como estratégia esse passe no pivô para aglomerar a defesa e deixar os seus chutadores em prontidão. Então, é importante o pivô não só tentar definir todas as bolas, mas ele ter a consciência de que ele pode ser um ponto de distribuição de passe durante essa meia quadra toda. Então, é muito importante a gente saber esse momento certo, de dar um passe, de observar o jogo, de ter essa visão. Então, galera, esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Passamos aí, ó, dicas simples e fáceis, né? Se você começa a aplicar ali, meio que instantâneo, você já pega e já começa a melhorar o seu jogo. Demorou? Queria agradecer aí o Gigante pela participação. Qual que é o seu Instagram aí, mano? Arroba Gigantes das Quadras. O canal no YouTube é Gigantes das Quadras. Em breve estarei voltando com vídeos novos. Beleza? Estou cobrando ele já, viu, galera? Pode deixar. É verdade. Mas é isso aí, galera. Queria pedir para vocês também seguirem a gente no Instagram. Igual eu já falei aqui no canal, o nosso número de seguidores está muito diferente do número de inscritos. A comunidade básica aqui é muito forte. Então, vamos levar a galera lá para o Instagram. Demorou? Aí, ó, arroba basquete para a vida. Tamo junto demais, família Bás. Se você gostou, já se inscreve aí, ó, e deixa seu like. Tamo junto. Boys like. Tchau, tchau, tchau.